Delegacia de Crimes Virtuais investiga piratas da internet, que são pessoas contratadas para difamar terceiros. Isso tudo em grupo de WhatsApp. Você sabia que existe isso? Rapaz, essa internet, a evolução da internet, vai acontecer tanta coisa. É bom também que se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, a mulher descobriu, rapaz, isso aí é inteligência artificial, foi eu não. O capo está com meio metro de língua dentro da boca da gata, isso aí foi inteligência artificial. Felipe Reis, na tela do nosso MN em 40 graus. As redes sociais são uma excelente ferramenta de comunicação, porém aumentou o número de grupos de WhatsApp e muitos estão sendo usados para crimes como calúnia e difamação. São chamados crimes virtuais. Há grupos que permitem a participação de cerca de 500 pessoas. E com isso, também aumenta o número de fake news. O delegado Humberto Mácula disse que tem registrado vários boletins de ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais. Alguns casos já estão sendo enviados diretamente para os DP de Teresina, que tem essa capacidade técnica também para fazer isso. Mas, em alguns casos, nós estamos apurando aqui de pessoas que, tanto pessoas que diretamente utilizam plataformas de redes sociais, como Instagram, como WhatsApp, para proferir xingamentos, calúnias, difamação contra vítimas. E pessoas que estão contratando outras pessoas técnicas, maliciosos, hackers, para criar perfis falsos, para, assim, difamar, caluniar, injuriar outras pessoas. As denúncias não estão acontecendo só aqui no Piauí. No Ceará, empregadoras estão sujando o nome, caluniando e difamando suas ex-funcionárias, alegando que elas têm problemas mentais e não aceitam ordens. A polícia civil está intimando e investigando todos os casos. As vítimas ainda são acusadas de serem golpistas, articuladoras, mentirosas e de estarem no submundo do crime. Tudo feito pelos piratas da internet. O delegado de Crimes Virtuais ressalta que esse tipo de crime está previsto no Código Penal. A internet, ela sempre deixa o rastro. Tanto a polícia civil, como essas empresas, essas plataformas de aplicação e conexão, elas vêm se especializando para que o autor de crimes dentro do ambiente virtual, cibernético, ele seja identificado. Então, uma vez identificado, essa pessoa é chamada à delegacia, certo? Para prestar os esclarecimentos, prestar o interrogatório, dizer sua versão dos fatos. E, se for realmente comprovado, ela realmente fez aquilo com uma autoria indireta ou uma autoria indireta, ela pode ser indiciada por esses crimes de injúria, calúnia, difamação. Os criminosos estão sendo contratados para mentir nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. A polícia civil do Piauí está em alerta e pede às vítimas que denunciem os casos para o início de cada investigação. Já tivemos casos, inclusive, que essa pessoa foi demitida porque a empresa recebeu essa informação falsa, né? E pessoas que são prejudicadas, inclusive, para conseguir emprego. Então, chegamos até a autoria, a pessoa foi chamada, prestou esclarecimento, negou a situação, né? Mas nós já temos provas já suficientes contra ela. Este sociólogo disse que os crimes de ódio na internet estão se multiplicando e que a sociedade precisa combater este tipo de violência. Os crimes de ódio na internet, eles estão se multiplicando. E a ideia, basicamente, é que a internet é uma terra de ninguém. É uma terra em que o crime compensa, em que ações podem ser feitas e escondidas através de um perfil anônimo, através de um perfil fake, através de um robô. E isso é extremamente perigoso e violento a partir do momento em que a gente está inserido em contexto de violência, né? Presencialmente. E que a gente está nesse período também de violência no meio virtual. É necessário que nossa sociedade possa compreender, possa combater, possa debater ideias para, de certa forma, frear essas ações que estão se multiplicando, que foram extremamente assíduas no período da eleição, que tende a se multiplicar nos próximos anos se alguma ação não for feita. Há nove anos, a dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi vítima de um boato nas redes sociais e acabou espancada até a morte. O homicídio aconteceu no Guarujá, em São Paulo. Fabiane foi acusada de sequestrar crianças para rituais de magia negra. Muitas pessoas, ao serem vítimas de calúnia e difamação, sofrem sérios danos psicológicos. Normalmente, ela pode desencadear quadros psicológicos bastante graves, uma vez que essas emoções, elas são amplificadas quando na rede social. Então, a gente pode observar quadros de depressão, de isolamento social, de pânico, entre outros. Por outro lado, também, é importante que nós observemos que esse odiador profissional, digamos assim, essa pessoa que produz esse discurso de ódio, ela também tem uma fragilidade psicológica, no sentido de ter uma fragilidade emocional muito grande. Mas, em alguns estudos, já se consegue perceber que, para além dessa fragilidade, existe também traços de sociopatia, de psicopatia, de narcisismo. Então, é importante se observar esses traços e suas consequências para essas pessoas. A internet não é terra sem lei. A internet não é terra de ninguém. Prova viva sou eu. O cara me ameaçou pela internet. Cinco minutos depois, ele deletou a página dele do Instagram, não tinha mais nada, mas a polícia foi atrás e chamou ele.